Pois é, se é que é verdade, vive a realidade De ver que o mundo tá mal, com febre, o trauma é fatal E resta pra mim perceber que eu tenho que aprender Que dá para gritar na praça, o amor se existe é de graça Que toda revolução comece dentro de mim Que acreditar no que é bom nunca se torne clichê Que eu tenha plena certeza que o próximo tempão E que pra todo mendigo sempre seja verão Que para toda beleza não exista padrão E para Deus a mulher nunca se levante a mão Que toda identidade tenha lugar garantido Que viver em sociedade não seja mais um perigo E eu vou dormir tranquila Viver fora do sigilo Espero não ter que acordar E ver que estava só a sonhar E eu vou dormir tranquila Viver fora do sigilo Espero não ter que acordar E ver que estava só a sonhar Pois é Se é que é verdade Vive a realidade De ver que o mundo tá mal Com febre o trauma é fatal E resta pra mim perceber Que eu tenho que aprender Que dá para gritar na praça O amor se existe é de graça Que toda revolução comece dentro de mim Que acreditar no que é bom nunca se torne clichê Que eu tenha plena certeza que o próximo tempão E que pra todo mendigo sempre seja verão Que para toda beleza não exista padrão E para Deus a mulher nunca se levante a mão Que toda identidade tenha lugar garantido Que viver em sociedade não seja mais um perigo E eu vou dormir tranquila Viver fora do sigilo Espero não ter que acordar E ver que estava só a sonhar E eu vou dormir tranquila Viver fora do sigilo Espero não ter que acordar E ver que estava só a sonhar Que toda revolução comece dentro de mim Que acreditar no que é bom nunca se torne clichê Que eu tenha plena certeza que o próximo tempão E que pra todo mendigo sempre seja verão Que para toda beleza não exista padrão E para Deus a mulher nunca se levante a mão Que toda identidade tenha lugar garantido Que viver em sociedade não seja mais um perigo Eu vou dormir tranquila Viver fora do sigilo Espero não ter que acordar E ver que estava só a sonhar E eu vou dormir tranquila Viver fora do sigilo Espero não ter que acordar E ver que estava só a sonhar Revolução 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 Revolução